Música Deixe atenção, vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá tua mão, colhe teu copinho no meu Se prepare pra mexer Que agora eu quero ver você Mexer, só mexer É só mexer, amor É só mexer, meu amor É só mexer, amor É só mexer É só mexer Amém É só mexer, amor É só mexer É só mexer, amor É só mexer É só mexer, mamãe É só mexer É só mexer É só mexer E mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça e vai Mão na frente e na cabeça e vai, vai Mão na frente e na cabeça Agora preste atenção, vou lhe dizer A dança é boa e bem gostosa de fazer Me dá tua mão, colhe teu copinho no meu Se prepare pra mexer Que agora eu quero ver você É só mexer, sou mexer É só mexer, amor, é só mexer Mamãe, mamãe, é só mexer, é só mexer Mão na frente, na cabeça e vai, vai Mão na frente, na cabeça e vai Mão na frente, na cabeça e vai, vai Mão na frente, na cabeça e vai, vai, vai Que agora eu quero ver você mexer, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, só mexer, só mexer É só mexer, amor, é só mexer, meu amor É só mexer, amor, é só mexer É só mexer, amor, é só mexer É só mexer Obrigado.